Amanhã, ela vai ganhar vários pretendentes. Eu entrei na fonte e peguei moedas. Hum, ela pegou as moedas da fontana? Isso não é. Procura o amor verdadeiro. Isso pode ser um problemão. Ele tá enfeitiçado. Não é real. Desde que eu vi você naquela fonte, eu não sei. Alguma coisa mudou em mim. Diz pra mim o que eu preciso fazer pra acabar com esse pesadelo. Quando em Roma, na sessão da tarde. Tchau, tchau.